Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program no nosso desafio 3.000%, primeiro episódio, passamos pelo primeiro ataque, a ameaça sobe lá para cima, o fator, subiu agora para 48.000, ou seja, continua ganhando na mesma velocidade, só que agora o range é muito maior, então agora a gente vai passar 10 vezes pelo gasto de energia que a gente passou no primeiro episódio e mesmo assim não vai atrair a próxima wave, então vocês viram que o negócio foi bem desbalanceado, acho que eu consegui fazer algumas coisas na mão aqui talvez, cada 10 desse aqui faz 20, então vamos botar para fazer 10 aqui na mão, 20, aí são 40, 60, um minuto e pouco, dá tempo de a gente procurar um lugar melhor aqui para estabelecer agora, para a gente dar continuidade, vamos ver aqui um lugarzinho bacana, e um lugar onde os três me ataquem da mesma distância, ixi, o pior é que eles estão bem separados, é... ó, como aqui tem bastante carvão, tem que ser um lugar perto, tem que ser aqui, ó, tem que ser aqui, ó, muito bom aqui, ó, cobre, ferro, eu já tinha comentado, acho, no episódio passado, né, tem aqui petróleo, mas pena que esse posto de petróleo é muito fraco, será que tem um mais forte? 1.2, putz, 1.1 é sacanagem, né, ó, 100 mil de carvão, e aí a gente consegue montar a nossa defesa, deixar num lugar só a geração de energia, isso eu vou comentar com vocês um pouco mais, tá, vamos naquela direção, é pra cá, né, na verdade, ó, é só um pouco mais deslocado para o lado, só a pedra que vai ficar, não, na verdade tem tudo aqui, mano, esse ponto aqui tem tudo, ó, tem tudo aqui, pedra ali embaixo, petróleo aqui, carvão ali, tá perfeito, é... vamos lá, eu tenho aqui uma extratora, será que eu consigo fazer mais uma, pelo menos? Consigo fazer várias, ó, então vou colocar uma extratora, eu já tenho uma, né, que vai pro ferro, uma pro cobre, uma pro carvão, uma pra pedra, e por enquanto é só, de extratora é só isso, baús, eu tenho... quantos baús? Nenhum? Não, não tinha baú? Não cheguei a fazer nenhum baú? Não, né? Ih, caramba, desceu mais uma ameaça, oita pomba, tava bom demais pra ser verdade, né, agora... o inimigo agora é outro, putz, mano, onde é que ele desceu? Deve ter descido perto das outras, caramba! Isso não é bom, isso vai prejudicar muito o desafio, ai, que saco, tá, acabou a pesquisa aqui, vamos fazer mais, mais 20, não, é uma só que faz, né, tô maluco, é... mais 20, ó, tá, vamos montar aqui, então eu preciso de uma extração do ferro aqui, quanto mais melhor, tá, como é que funciona aqui o negócio da extração aqui, cada extraçãozinha, né, 30 por minuto, duas extrações, 60 por minuto, então isso quer dizer que pra cada duas extrações, eu utilizo um... como é que é o nome? Será que eu consigo pegar 9? Ó, eu consegui pegar 9 aqui, ó, 270, aqui, ó, de ferro, pra cada duas extrações, eu utilizo um smelter, tá, então aqui eu consigo colocar um smelter, dois smelter, três smelter, quatro smelter, e ainda sobra metade, ó, tá, e assim que funciona, aqui é a conta, porque cada smelter, ele vai utilizar, é... um segundo, né, um de ferro por segundo, então se eu consigo tirar 30, são 60, né, então eu consigo derreter 60 tranquilamente, e aqui do outro lado, vamos colocar a outra aqui, aqui nós estamos montando já o macete, tá, aqui o negócio já vai ficar verdadeiro, já que eu consigo pegar 7, se eu puxar um pouquinho pra cá, será que eu não pego 9 também? Mas pegar 8 já é o suficiente, tá, seriam 4 smelter, aqui, ó, consegui pegar 9 também, aí o que quanto mais, melhor, né, aí liberei a pesquisa agora, do... térmica, né, aí nós vamos puxar esse carvão da frente, e com esse carvão da frente aqui, a gente vai começar a brincadeira, é bom que ele tá certinho no meio do planeta, eu tenho um motivo, tá, pra tá puxando pra frente aqui, já já vou explicar melhor, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, uma quantidade boa de... de carvão aqui, ó, 8, é, tá bom aqui, ó, deu 8 também, 8 de carvão, e pedra, vou dar uma paradinha na pesquisa agora, tá, agora eu vou usar os recursos pra fazer coisas pra botar a fábrica pra funcionar, vamos puxar uma extraçãozinha de pedra aqui também, ó, se for 8 melhor ainda, aqui, ó, 8 de pedra, certo, é, as extrações, as básicas eu tenho todas, né, ferro, cobre, carvão, carvão e pedra, aí já vamos pôr na sequência aqui, ó, eu preciso dessa pesquisa, depois dessa pesquisa, eu preciso dessa pesquisa, e aí com essa pesquisa, nós vamos para o analisador aqui, ó, de campo de batalha, e depois dele, podemos ir para os mísseis, ah não, o míssel já é próximo, né, depois é a verdade, tô viajando, dessa forma, agora vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui, de, pra botar pra funcionar, então aqui é o seguinte, vou precisar de algumas antenas, eu tenho atualmente uma, vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez, esteiras eu tenho, 20, vamos fazer mais 10, sorter eu tenho 5, vamos fazer mais, 5, na verdade precisaria de mais, 6, energia eu tenho o suficiente, se eu quiser eu posso gerar energia com o carvão também, vamos fazer baú, aí acabou o ferro, tá, vamos lá, vamos montar aqui, a brincadeira, puxar uma esteira aqui, até aqui mais ou menos, tá, então o que que eu consigo fazer aqui, aqui eu consigo, por que que eu tô pegando essa, não tinha feito nenhuma esteira no episódio passado, não né, aqui eu já consigo começar a fazer isso aqui, ó, uma, duas, três, consigo fazer mais um smelter, não, acho que eu não tenho mais ferro, sem problema, tá, então aqui eu vou colocar duas de ferro, e aqui eu vou colocar também pra fazer chapas de ferro, e aqui eu vou colocar pra fazer o imã, tá, aí o restante a gente vai fazendo na manhinha, puxando ali, então vamos começar ligando já este aqui, peraí, faltou o sorter, o sorter é pra cada, dessa forma, e já liga esse aqui, pra começar a produção, eu queria, quando fosse ligar, eu queria ligar tudo de uma vez, então eu tava pensando em, talvez, já usar o, o gerador a carvão, e usar as turbinas de vento, só na, só quando eu tivesse necessidade, fazer algo mais ou menos assim, ó, a gente puxaria isso aqui, pra cá, um baúzinho por enquanto, que é o que eu tenho, e puxaria, o carvão pra cá, pra dentro, desse jeito, e aí já colocava, o gerador aqui, que ele produz, 2 megawatts, ele vale por, 10 turbina, 10 não, 10 dá 3 mil né, de areia 3 megawatts, ele vai por 7 né, 7 turbina dessas, não, 21, é 7 isso mesmo, 21, um pouco menos, um pouco mais aqui, aí eu vou colocar ele aqui, e aí a gente consegue controlar, pôr uma antena aqui, não tem jeito, e a gente consegue controlar, toda a energia, através desse aqui, esse cara aqui, vai ser nosso, nosso ponto de, peraí, deixa eu botar só, aqui, aqui deu pra ligar, aqui liga tudo, certo, na verdade não ligou tudo não, vou tirar aqui, colocar esse cara, pra ligar tudo aqui, aí agora sim, e esse aqui, a gente troca ele de lugar, traz ele pra cá, aí assim, ele fica no meio certinho aqui, aí eu consigo desligar, toda a minha fábrica, só trabalhando, esse cara aqui, o que mais, ia ter que trazer energia pra cá agora, dessa forma, beleza, e levar energia lá pra baixo, pra pedra, vou puxar por aqui, por fora, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, e um aqui, certo, acho que isso aqui é o suficiente, pra iniciar, acho que é, aí o que que eu vou fazer agora, qual que é o, o macete aqui, né, eu tenho um ponto agora aqui, aonde eu consigo, é, que toda a minha produção de energia, fique isolada aqui, nesse canto aqui, ó, certo, então, quando eu, quando o ataque vier, eu sei exatamente onde o ataque vai vir, que vai ser na produção de energia, porque eu vou desligar todo o resto, isso aqui eu cheguei a aprender, né, da outra vez que eu joguei, eu cheguei a aprender isso aqui, né, que eles vêm na sua geração, onde tá gerando energia, onde tá consumindo, e gerando energia, é onde eles vêm, então aqui, agora a gente só dá uma piscadinha aqui, pimba, e desliga, ops, não deu tempo de puxar o carvão, peraí, deixa ele puxar só um carvãozinho aqui, ó lá, puxou, ligou, aí já ficou tudo verdinho, agora eu desligo aqui, tá, e fica tudo azul produzindo, tá vendo ali, a velocidade que tá subindo, aí eu tenho que fazer agora o que, puxar esses materiais, que tão sendo feitas aqui, porque eu preciso de mais um smelter, preciso de mais esteiras, eu preciso de mais smelters, ó, preciso de mais esteiras, puxando material aqui, e aí eu pego mais carvo, mais pobre aqui, certo, ó, ameaça já, 11%, vai pegando, tá ficando pronto, tá, e aí o que que eu posso fazer, que eu falei, ó, tira essa antena aqui, tirando essa antena, para tudo, mas ó a velocidade, que vai subindo ali agora, 15.6, 13.6, ó, 13.7, por quê? Porque eu tô levando o carvão pra cá, pra dentro, se eu quiser diminuir isso aqui, né, o que que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar um mínimo aqui, de carvão aqui, pra que eu consiga abastecer o ícaro, pelo menos, ó, então traz esse carvão pra cá, e joga aqui, que a minha energia já tava acabando, inclusive, e com isso eu consigo ir controlando, a minha produção energética, agora eu já tenho material, pra continuar expandindo a minha fábrica, então agora eu puxo pra cá, ponho mais uma dessa aqui, certo, e aí aqui eu posso continuar, puxando, construindo minha fábrica, e expandindo, deixa eu pegar mais material, que ficou pronto aqui, mais um pouco aqui, eu acho que isso aqui tá fora, deixa eu mudar essa antena de lugar aqui, botar ela aqui, assim, ela consegue ligar tudo, vamos puxar as chapas de ferro, em linha reta pra cá, na verdade mais pra fora, né, que se eu for por as fábricas, eu vou pular de lá, deixa eu pôr uma fábrica, que a gente vai marcar, pode ser assim, ou assim, assim, fábrica aqui, a gente vai puxar, o ferro, em linha reta, pra cá, o anelzinho, em linha reta, pra cá, e agora eu posso, expandir também, a minha produção, de cobre, na mesma pegada, aqui, aqui, e esteira aqui, pra levar o cobre, pra lá depois, ó, por enquanto ainda não tem esteira o suficiente, talvez dá pra fazer mais, dá pra fazer mais, eu tenho feito já, né, só tenho três sorters, então faz, faz dez sorters, depois disso ainda posso fazer um smelter, ainda posso fazer um smelter ainda, puxa aqui pra cá, aqui vai puxar as chapas de, de cobre, até aqui por enquanto, e até aqui também, acabou minhas esteiras, e aqui a gente já começa, a consumir, isso aqui, é, era o contrário, né, é o contrário, ou as chapas de ferro, tem que vir pra cá, pra ponta, que tem que ficar mais perto, que consome mais, deixa eu inverter isso aqui, aqui ó, tem que ter material, pra fazer a próxima, tá bom, vamos dar mais uma ligadinha, na fábrica, vou ter que pôr mais uma antena aqui, não tem jeito, eu já tô, já rodeando esse posto de petróleo aqui, tá, acabou minhas antenas, fazer mais uma, aqui ó, pronto, bota pra atorar, vai produzindo aí pra mim, pegar o cobre aqui, puxa pra cá, puxa pra cá, e aqui é cobre, pode ir fazendo, tá, aqui eu posso colocar, né, lembrando ali ó, duas pra cada, pra cada uma de derretimento ali, então, tá tranquilo, vamos desligar aqui de novo, deve ser o suficiente, tá bom, puxa os itens, puxa o ferro também, se você se der, e aí dá pra entregar direto aqui ó, o excedente, e aí fica ainda, aí deve ficar melhor ainda a produção, aí posso fazer mais esteiras, e posso fazer, mais um aqui, mais smelter, 3 vai pra munição, 3 vai pra munição, 3 desse aqui vai pra munição, deixa eu botar manualmente aqui, certo, vamos virar aqui ó, dessa forma, sorter, aqui, 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 e aqui, mais esteira, pra cá, 1, 2, 3, pelo menos 4, ligue, ainda sobra um pouquinho ainda, de material, acabou o sorter, aí tem espaço pra gente puxar, e linha reta aqui embaixo, aqui eu posso pôr pra produzir, pode ser, estatores, não tem problema, mais uma aqui, e mais uma aqui ó, lembrando tá, tem 4 aqui, por causa da munição, vou precisar de bastante, quando eu for produzir a munição, vou precisar de bastante, e aqui, eu preciso de cobre, e preciso de, imã, certo, dessa forma, dá pra fazer um baú, não dá, porque eu não tenho nem ferro, e nem, peraí, dá pra pegar aqui, não, não tem nada, vamos ligar de novo a fábrica, dá pra fazer, enquanto tá, dá, se por exemplo, eu quiser, diminuir, a minha produção, né, deixar só no mínimo, eu posso colocar, por exemplo, uma antena aqui ó, ela vai separar, a produção, vai funcionar tudo lento, vai funcionar tudo lento, o multiplicador, vai subir mais devagar, e as coisas, é, que aqui não deu energia o suficiente, né, ficou em off ainda, vou colocar mais uma, pra funcionar no mínimo possível, aí ó, uma carga de 649%, tá vendo, funciona bem devagarzinho, tá lá, porcentagem sobe bem na manhã, 30.7, 30.8, 30.9, e aí as coisas vão funcionando, só que essa antena aqui, ficou mal posicionada, né, vou pôr aqui ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um, pegar os itens aqui ó, na mão, deve ser o suficiente, aqui eu vou precisar do que? Mais uma fábrica, mais uma fábrica, certo, e mais um baú, acho que eu não tenho pedra o suficiente, mas tem pedra aqui já fabricada, só puxar na mão, dessa forma, mais um baúzinho, e mais um sorter, esse baú vem pra cá, acho que é aqui né, eu copiei essa fábrica, eu acho que aqui eu consigo puxar o sorter, se que estiver pronto, ué, não saiu nenhum sorter, ah tá, peraí que aqui ficou errada a receita né, troca esse aqui ó, aqui é a placa de circuito, e aí pra placa de circuito é ferro e, é assim, aí boa, e aí aqui eu consigo ligar, não deu hein, se eu puxar o baú um pra frente, será que vai? aqui ó, aí agora deu, boa, e aí eu coloco agora esse cabra aqui na frente, era um pro lado, aqui, daqui, bem pra cá, certo, e aí eu ponho mais um desse, acho que dá pra ligar a fábrica inteira agora, 38.5, vou ligar a fábrica inteira agora, esse cara aqui, pra ligar ele, precisa de mais um desse, eu tenho pedra na mão, então isso aqui vai produzir ciência, já de maneira automática, assim que eu colocar isto aqui, certo, e aí eu vou fazer mais um desse, assim que eu tiver material, posso pegar direto da esteira aqui ó, segurando o control também ó, sem problema, preciso de mais um desse, 51%, vamos tirar de novo aqui, certo, e aí aqui na frente, ué, faltou chapa de metal, caramba, não tem o suficiente ainda, aí, mais um laboratório, e dessa forma, automatizamos a pesquisa, em, 40 minutos, é, poderia ser mais rápido, com certeza, aqui, e aqui, perfeito, dessa forma aqui, eu já não preciso mais me preocupar com a pesquisa, tudo que está vindo para cá, eu posso pegar a qualquer momento desse baú aqui, se eu precisar, para fabricar coisas mais rápido, eita, eu fiz uma mais aqui ó, vamos acelerar então, o desenvolvimento de pesquisa, certo, agora vamos ligar a fábrica, e continuar fuçando nas coisas, eu poderia, claro, fazer coisas na mão, tal, sim, poderia, mas como eu preciso falar com vocês, ao mesmo tempo que eu jogo, aí a coisa fica um pouco mais complicada né, se fosse para eu gravar só sem, seria muito mais fácil, mas, aí perto também é um pouco do charme da coisa né, e agora é só deixar a produção rolar, tá, aqui se entupir não tem problema, a gente pode tirar na mão ó, tá vendo ó, sem problema, eu posso vir aqui, apertar o tab, e jogar dentro das fábricas aqui, e aqui eu posso pegar as placas de circuito também ó, com a mão direta aqui de dentro, tá vendo, aí os itens já ficam na minha mão, e eu posso ir produzindo agora, coisas muito mais rápido, agora aqui na mão, né, eu vou fazendo mais fábricas para cá, então eu tenho que fazer, a parte da minha geração de munição, eu acho que eu já vou fazer agora, deixa eu tirar aqui a antena, 70%, aí eu consigo pegar agora bastante ferro, daqui, vamos fazer mais uma fábrica, vamos trazer isso aqui, para cá, é um para frente na verdade, se eu precisar pular ali, fica mais fácil né, e aqui eu não posso passar, porque não vai atrapalhar, depois minha extração do petróleo, eu provavelmente vou puxar para baixo aqui ó, então, a parte da minha defesa, ela vai ser para lá ó, bom, na verdade eu posso pôr a fábrica aqui direto né, deixa eu arrancar isso aqui, deixa eu desligar aqui a fábrica inteira, para eu não me arrepender depois, colocar outra fábrica aqui ó, dessa forma, essa daqui vai produzir munição, certo, e daqui que eu vou passar direto para cá ainda, e essa munição ela vai vir para cá, manda ela direto para um baú na verdade, três, quatro baús, e mais um pouco de sorte, colocar um baú aqui ó, certo, e a gente consegue tirar a munição daqui, direto para o baú, quando ligar de volta, e aqui faltou colocar, que é para pesquisa né, jogar todas as placas que der aqui para dentro, um para cá, colocar dois aqui, mais uma antena aqui no meio, mais uma antena para gerar energia, vai ser mais duas, o que faltou aqui, sorter conectado, tudo certinho, energia, produção de pesquisa, já a unidade de combustível ali, agora eu preciso só de mais esteiras, e mais armamento né, vou começar a produzir munição agora, de maneira automática, eu posso produzir munição na mão, sem problemas, aqui ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, produz tudo aí, que munição, que cobre eu estou com bastante, deixa eu ver se tem mais ali para pegar, ó, bastante cobre, e a gente vai deixar produzir um pouco, que eu vou fazer, isso aqui depois ó, mas para fazer isso aqui, eu preciso das chapas na mão né, preciso das chapas de ferro na mão, qualquer coisa eu transformo mais uma dessas aqui em chapa tá, mais uma dessa aqui, que eu acho que duas aqui, dessa daqui é muito ó, talvez duas dessa aqui é muito, eu vou fazer mais uma de ferro, porque eu só estou usando nessa fábrica aqui ó, vou remover isso aqui, passar para cá, e copiar essa receita, colar aqui, e passar para cá, mais uma de ferro, acho que essa aí é melhor, é que é o mínimo para manter a pesquisa rolando, e aí aqui nós vamos trazer as esteiras para a nossa defesa, vai ser para cá, só dá para ligar até uns 85% a fábrica inteira, deixa eu atorar, está produzindo o suficiente, está com sobrecarga na verdade, olha como sobe rápido, deixa eu botar mais um desse aqui, mais um desse aqui, e mais um desse aqui, e mais um desse aqui, 85, 86, mais um pouquinho, 88, 89, 90, tá bom, desliga a fábrica, beleza, joga a munição toda para cá, bota o sorte aqui, vou ter que separar isso aqui, depois, não agora, deixa eu pegar mais um pouco de, chapas de ferro aqui, por quê? porque eu vou fazer agora, mais duas, eu tenho três né, ah eu não tinha tirado ali né, verdade, por isso que faltou energia, eu tinha tirado o cara daqui, deixa eu pegar de novo essa munição, vamos segurar esse próximo ataque na mão de novo, vou puxar ele para cá, então aqui nós já vamos montar nosso cluster já defensivo já, vai ficar mais ou menos aqui ó, para bater de frente, com qualquer um que venha, fazer ele na verdade para cá, ou aqui, acho que aqui é melhor, acho que aqui é melhor, agora, falta os três aqui, já vai sair mais um, mais um aqui, tudo isso tem que estar devidamente energizado, aqui, um gerador desse aqui, ele mantém, dez né, nove dessas torres aqui, ele mantém, e aqui nós já vamos começar as configurações, essa aqui não pegou energia, pegou todas pegadas agora a energia, vamos configurar isso aqui, vamos pôr todas essas aqui no grupo 1, todas no grupo 1, vamos dividir aqui munição, quantas eu tenho de munição comigo, duas tá bom, um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você, para você e para você, espalhar assim, tá bom, o resto eu posso fazer na mão, eu preciso ainda fazer mais uma antena, né, sempre, sempre falta, fazer mais duas antenas, e o sorter eu tenho certinho para ligar, tudo, vou tirar essa antena daqui, eu só preciso desligar a parte de trás, tá, quando for acontecer o ataque, eu só preciso desligar a parte de trás, esse aqui eu ligo aqui, esse aqui eu ligo aqui, certo, e aí eu só preciso dar uma pingoladinha na eletricidade, para que a fábrica ligue, assim, na verdade aqui não vai ligar, né, porque a carga é muito alta, eu posso simplesmente carregar na mão, deixa eu tirar aqui, posso simplesmente carregar aqui na mão, e aguardar o ataque bater, 91.2, ah, é verdade, e o mais importante, colocar o ícaro de volta, ops, restore default, aí, não foi, esqueci de aplicar, agora sim, quando o ataque for bater, desliga aqui, as torres já estão tudo certinho, tudo configuradinha, certo, quando eles vierem, a gente senta ali a borboada, acho que vai vir umas, pelo menos umas 20, nada e vem, 99 e desconecta a fábrica, eita, não deu tempo, mas acho que eles vão vir tudo pela frente aqui, primeiro vem os que voam, que são mais rápido, deixa eu já ligar a minha mira aqui, onde eles vão vir, cadê eles, aqui, primeiro os que voam, certo, e depois vem o pelo chão, são mais 25, lembrando que a mira, ela é somente, para dar uma direção, o ícaro atira automático, quando entra no range dele, certo, e vamos dar o burst aqui, beleza, era para ter dado o burst um pouquinho antes, mas tudo bem, show de bola, primeiro ataque, ok, para quanto foi, o próximo nível de ameaça, foi para, ó, 105 mil, próximo nível de ameaça, então dobrou, agora do 48 para cá, dobrou, munição, 15, 23, está de boa, está de boa, o grupo já tem 5 aqui, ok, caiu alguma coisa no chão, para mim, está na dúvida, se está pegando, aperta o M, com uma mira, e passa em volta aqui, você consegue pegar tudo, o tamanho da mira, é o tamanho da área, que você está pegando, certo, o que veio de item aí, para mim, eu posso fazer mais itens na mão, então, não tem ferro ainda o suficiente, mas dropou algumas engrenagens, pelo menos, mas a gente já viu, que dá para aguentar o ataque, então aqui, antena de volta, constrói, será que eu arrisco, deixar ligado, a fábrica inteira, é complicado, tá, porque aí, a ameaça daqui, já foi, começa a subir muito rápido, se eu deixar ligado, e eu não quero, eu quero manter, as ameaças próximas, para eu conseguir, controlar melhor isso, vou ligar aqui, e aí, quando for bater o ataque, eu desligo, a fábrica, está subindo de 0.2, 0.2, desliga, é isso mesmo que eu quero, aí vai bater o ataque, agora, eles já, tenho certeza, que eles vão vir aqui, primeiro, vem os que voam, né, e aí, quando vier os outros terrestres, eu aplico a supernova, e desço, lhe aburdoada, cadê os cabra, que voam, está aqui, e estou sem munição, agora estou com munição, estava desativado, olha os cabra, vindo ali pela lateral, opa, já dá para ativar, pode atirar, pode atirar, só está com pouca energia, para ativar a supernova, mas tudo bem, para a próxima, eu já fico mais, mais ligeiro, pega tudo que veio, está vindo madeira, queria madeira, liga de novo, vou ver isso para o próximo, ó, o que estava 0% quando começou, agora está 4%, vou pegar mais carvão aqui na mão, passar para cá, será que eu consigo fazer mais um desses, se não, ainda falta ferro, vou pegar aqui, para ver se eu faço mais um desse aqui na mão, e aí já fica no esquema, já dois, dois geradores, 95, preciso fazer mais laboratórios, a pesquisa já está rolando automático ali, mas eu preciso de mais laboratórios, não tenho, sorter, eu vou deixar mais esteira fazendo já, e veio o ataque, droga, esqueci de desligar, deixa eu ver como é que eles estão vindo, tá, estão vindo por aqui, o primeiro ataque é de boa, a navizinha rápida vem primeiro, normal, o segundo já vai bater praticamente junto, acho que dá para carregar a super nova, já dá para carregar já, era para ter colocado mais energia, mas tudo bem, tudo bem, eles estão vindo atrás de mim, beleza, já está vindo o próximo, já vou ligar aqui mais um, para eu ter energia suficiente, para a super nova, aí, batei o primeiro ataque, pegar os itens no chão aqui, antes que eu esqueça, esse está vindo de longe, nossa, nem entendi o que eles estão fazendo, eles estão vindo de bem longe, vieram abertão o ataque, ataque estranho da bexiga, vem meu filho, vem, vou ativar já, super nova, está vendo, carregando, e ativei demais, ativei cedo demais, ativei cedo demais, é que eles vieram muito, e atacaram lá atrás, ficou alguma coisa funcionando lá atrás, vem para cá, pronto, estranho ele ter atacado lá atrás, é que eles vieram muito aberto também, beleza, desliga tudo, passamos pelo segundo ataque, 3, 6, 9, 12, veio, tá bom, tá bom, pegar os itens que ficaram no chão, certo, e, estamos preparados para, aumentar a fábrica, a pesquisa já está automatizada, a gente se vê no próximo episódio, valeu, quebraram lá atrás, mantendo a minha, quebraram duas na verdade, falou, a gente se vê no próximo episódio, a gente se vê no próximo episódio,